Boa noite a todos Boa noite Boa noite a todos os membros da bancada Especialmente os romanos Queria falar que Foi uma honra Esse convidado não esperava Sendo que já passei por tudo que vocês estão passando As alegrias As emoções, a correria A festa, tem que ter festa bonita Isso aí Entendeu? Só para analisar vocês, porque tudo muito bonito Tudo muito impactado Mais uma vez, muito obrigado